Seria Beorn um gigante entre os homens? Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de falarmos de alturas e de ursos, já tasca aquele like pra gente. Não é inscrito no canal? Se inscreve e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Mesmo ao fazer alguns vídeos muito longos, como é o caso de Legolas ou Galadriel, a gente não consegue colocar todas as informações neles, então a gente tem que fazer como a gente fez no caso de Fëanor, por exemplo, e Aragorn, que são vários vídeos sobre aquele personagem em diferentes épocas da vida ou sobre diferentes aspectos. Nesse caso do Beorn, a gente fez um dos Beornings, que é o povo dele, um sobre o Beorn, e agora vamos falar sobre a altura dele. Vamos somar todas as informações que temos e pode dar indícios sobre o seu tamanho. Vamos lá! Em forma de urso, Gandalf diz para Bilbo o quê? Ele troca de pele. Algumas vezes é um enorme urso negro. Outras é um homem grande e forte. Ok. Enorme urso, homem grande. E aí Bilbo, quando vê o Beorn, ele descreve de uma forma um pouquinho maior. Perto estava um homem enorme, com barba e cabelos negros e espessos, os braços e as pernas descobertos, grandes e musculosos. Vestia uma túnica que lhe descia até os joelhos e apoiava-se num grande machado. Os cavalos estavam ao lado, os focinhos à altura de seu ombro. Opa! Então aqui ele já não é um grande, porque Gandalf viu ele como um grande homem, e já para o Bilbo ele viu como enorme. E aí ele fala que ele usava uma túnica mais ou menos na altura dos joelhos. Bom, então a gente tem aqui uma imagem de um Beorn usando uma túnica, mas essa túnica está muito curtinha, para o meu gosto. Ele em forma de urso, que ele fica bem maior. Existe uma discrepância nesse desenho entre a forma de urso e a forma humana. E aqui eu tirei uma imagem do Gladiador, daquele filme, muito bacana, que é uma túnica bem clássica, na minha opinião. Ela vem aqui em terissa, você só tem uma parte de cinto e tal, mas ela desce até os joelhos. Então eu acho que já é um bom indicativo aí. Uma outra informação é sobre os focinhos dos cavalos, que ficavam mais ou menos na altura dos ombros. Mas a gente vai somando tudo isso daí. Um pouquinho mais pra frente, a túnica tem uma outra parte que complementa, e essa pra mim é a chave para a descoberta. Olha só. Quem são vocês e o que querem? Perguntou num tom rude parado à frente dos dois. Sua estatura elevando-se muito acima da de Gandalf. Quanto a Bilbo, poderia com facilidade passar por debaixo das pernas dele, sem abaixar a cabeça ou desviar da franja de sua túnica marrom. Aqui a gente sabe que a túnica era marrom e que ele era muito maior que o Gandalf, e o Bilbo poderia passar debaixo da túnica sem sequer abaixar a cabeça. Aí a gente já tem uma grande questão. A gente lembra que o Gandalf é descrito como um velho com cajado em O Hobbit. Já para uma carta para Pauline Baines, a ilustradora que o Tolkien mais gostava, ele diz que a estatura de Gandalf era mais baixa que a média dos homens. E, já curvado, ele teria como a base de 1,68 de altura. Olha só. Esse trecho está no The History of the Hobbit. Porque essas informações foram passadas quando a Pauline Baines estava desenhando um mapa para O Senhor dos Anéis, um mapa bem colorido, bem bonitão, que a gente usa de vez em quando aqui. E aí ela fez uma altura meio diferente e aí o Tolkien corrigiu. E isso está no The History of the Hobbit, que a gente ainda vai fazer a resenha aí, que é um tijolão aqui, que eu falei ele no TT-101. Então a gente já sabe que o Gandalf tem mais ou menos 1,68 porque ele era mais alto, mas como ele vivia meio velhinho encurvado assim, então dava 1,68. Então a gente sabe que o Gandalf tem 1,68, o Bilbo poderia passar por debaixo da túnica, a túnica ia até a altura dos joelhos, começamos a ter mais informações aí, né? É só a gente pegar o quê? Qual é a altura do Bilbo? Bom, em outra carta, dessa vez para Hunter Mifflin, a editora americana do Tolkien, ele diz que o Bilbo tinha mais ou menos 3 pés a 3 pés e 6 polegadas, o que dá uma oscilação de 90 centímetros a 1,9 metro. Opa, então a gente já começa a ter aí uma série de coisas aí, né? E também sabemos que a média dos Hobbits são chamados de pequenos ou metadinhos, né? Hufflings. Por quê? Porque eles tinham a metade da altura de um Númenoriano. Os Númenorianos tinham uma média de 2 metros de altura. Bora somar isso daí com o último ponto que são os Ursos. Já pegamos todas as médias do livro, mas aí a gente também tem que falar um pouquinho dos Ursos. Como que era o tamanho de um urso? Bem, o maior urso já registrado é um Urso Polar, registrado no Alasca em 1960. Até trouxe aqui uma média de estatura de uma pessoa, de um humano, com o Urso Preto, o Urso Marrom, uma raça também do Alasca, que é a Kodiak. E aqui o Urso Polar, que é a maior raça de Ursos que tem. Então essa aqui é uma média, e aqui é um homem perto do maior Urso Polar que já existiu. Como eu estou testando um novo enquadramento aqui com televisão, vocês não estão vendo nem a cabeça do Urso aqui para ter uma noção. Então é muito grande. Vou ver até se eu coloco a imagem aqui. Então, quanto que era o tamanho desse Urso? Bom, o maior Urso Polar ou o maior Urso já documentado ele tinha. Se ele ficasse apoiado nas duas patas traseiras e com o corpo todo esticado para trás, ele tinha a altura absurda de 3,39 metros, ou seja, 3,40 metros. E aí você tem alguns outros espécimes daquela Kodiak, que eu falei do Alasca, que eles chegam às vezes em algumas alturas assim, mas isso é muito raro. Pois bem, o enquadramento não está ajudando, mas a gente vai chegar mais ou menos em algumas coisas. Eu fiz aqui riscas a cada 50 centímetros e comecei aqui com um Númenoriano, ou tamanho médio de Elfos, que são 2 metros de altura. Então esse primeiro está com 2 metros. Coloquei o Gandalf aqui, que ele tem 1,68, 1,70, mas o chapéu dá um upgrade aí no tamanho. Então a gente tem um Gandalf mais ou menos aqui. Aqui é a altura do Bilbo. Então a gente tem o Bilbo entre 90 centímetros e 1,09 metros. Eu coloquei ele mais ou menos com 1,09 metros para trabalharmos com o máximo da altura. Então, qual foi o meu raciocínio? Se o Bilbo tinha 1,09 metros e ele poderia passar debaixo da franja da túnica, e a túnica ia até os joelhos, eu peguei o mesmo Númenoriano e deixei ele grande, na forma humanóide. Então a gente tem aqui que o Bjorn teria mais ou menos de 3,40 a 3,50 de altura. Ou seja, é um dos maiores tamanhos que a gente tem, porque é uma média de tamanho dos Trolls, até mesmo de alguns Valar que vieram à Terra, a Arda. E isso daqui do 3,40 a 3,50 bate com a média daquele Urso Polar que eu citei de 3,39. Então, na minha concepção aqui, o Bjorn teria mais ou menos 3,40 a 3,50 tanto na forma humanóide quanto na forma de Urso. Seria bem equivalente. E a gente tem que a altura dos Balrogs, Trolls e Valar, eles trabalham mais ou menos com esse 3,50 a 4 metros de altura, porque a gente sabe que um Balrog tem o dobro da altura de um Elfo. Se um Elfo é o tamanho de um Númenoriano, que é 2 metros, então o Balrog pode chegar até mais ou menos uns 4 metros. Isso aqui é um catadão das informações que a gente conseguiu retirar. Béorn estava muito grande para a média, para os padrões da Terra-média, correto? Correto. Olha só esse trecho aqui ainda do Hobbit. E conta-se que por muitas gerações os homens de sua linhagem tiveram o poder de assumir a forma de ursos. Até aí tudo bem. E alguns eram homens rudes e maus. Mas a maioria tinha o coração de Béorn, mesmo não tendo seu tamanho e sua força. Ou seja, realmente a gente vê que o Béorn era um ponto fora da curva. Ele não era um ponto que a gente pode estabelecer como comum, existiria um ou outra assim. Então a gente tem que aqueles elementos meio tortinhos do Hobbit no Legendário também convergem para a altura do Béorn. Porque se a gente fosse guiar risca, menos de 3,50 ele não deveria ter, para que o Bilbo pudesse passar embaixo da túnica dele. Na conclusão, nós temos que fomos em alguns livros. Fomos no Hobbit, para pegar a maior parte das informações, no The History of the Hobbit, para confirmar a altura do Bilbo, que foi iniciada na Sociedade do Anel, e também que temos alguns indícios de altura aí nos apêndices, lá no Retorno do Rei. A gente deu uma olhada em algumas informações do Silmarillion e da Queda de Gondolin, para saber da altura do Baurau. E finalmente fomos até o Mundo Primário, olhando aí como que são as túnicas e até mesmo o tamanho dos maiores Ursos Polares. Acredito que o Béorn, com 3,5 metros, tanto na forma humanoide quanto na forma de urso, está aceitável dentro dos dados que dispomos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ajudar o canal, tem três formas. A primeira é curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. A segunda delas é comprando seus livros pelos nossos links na Amazon.com.br, inclusive o próprio Hobbit, no qual nós temos o Béorn. E a terceira forma é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. Os links do Padrim e da Amazon estão todos aqui embaixo. Você também pode seguir nossas mídias sociais, nossas redes sociais, e também as fanpages dos nossos amigos e parceiros. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namári! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.